Olá pessoal, às vezes a primeira impressão é o que importa, mas nem sempre. Em alguns jogos existem alguns chefes que quando eles entram em cena, eles são algo bem grotesco e que de certa forma dão até um pouquinho de medo. Mas que ao você enfrentar a realidade, esses chefes eles são bem fáceis. Pois é, hoje vamos falar aqui de chefes que dão um certo medo, são às vezes meio bizarro, meio grotesco, mas que são quase um passeio no parque, a maioria deles são tranquilos de se derrotar, você não passa grandes dificuldades a não ser o medo inicial no design em si do chefe. E então antes da gente começar o videozinho, desce o like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, senta aqui do lado e vambora para o vídeo. E por que não começar com talvez o chefão mais fácil em um jogo difícil, onde a grande maioria dos seus chefes também são bizonhos, nós temos a bruxa de Hemwick de Bloodborne. Embora esse chef ele seja bem fácil e talvez nem seja tão intimidador, o design em si dele é algo feio, sabe? Aqui nós temos uma bruxa que se você parar para observar bem o design desse chef, é como se fosse cheio de olhos, velho, e um padrãozinho assim, tudo junto, que também, se você for meio de longe parece que é um monte de bolota de ferida, mas se você ver atentamente são vários olhos, o que é bizonho. É um bagulho bem feio, e se você tiver tripofobia então, isso daqui talvez seja o seu maior pesadelo lutar contra esse chef, você vai ter que lutar com ele vendado, talvez. Se você não ficou agoniado com a imagem desse chef, provavelmente você não tem tripofobia. E esse chef ele é bem bizoninho, não é um chef gigante, épico, intimidador, mas o seu design em si, se você for ver a miniscuosidade dessa desgrama, é um chef bem feio. Só que é um chef muito fácil de ser derrotado, ela fica criando umas cópiazinhas, e que de vez em quando aparece ali você tem que atacar ele, e não tem muitos mistérios aqui para derrotar esse chefe, considerado até o mais fácil de Bloodborne. Talvez os chefes mais feinhos dos jogos venham de Resident Evil, obviamente, mas, nós temos um que é muito fácil no Resident Evil 2, que é o William Birkin na fase 5. Lá na parte do trem, onde você está com a Claire e com o Liam, ele simplesmente ataca o trem e invade ali o vagão, e ele tem aquele design extremamente grotesco de inimigos de Resident Evil, geralmente em fases finais, eles ficam com essa forma de gosmento aí, cheio de bagulho que você às vezes nem entende direito. E o Birkin, ele é assim, ele é feio pra caramba, intimidador inicialmente, porque você está num vagão de um trem lutando com um monstro gigante totalmente deformado, mas que, na verdade, essa luta aqui, talvez você nem leve dano, porque você tem que simplesmente ficar atacando ele, até o olho dele ficar exposto. Muita gente tinha até dúvida se dava pra você ficar esperando, pra ver se o olho aparecia, porque realmente não é uma luta que apresenta desafios, dá pra você ficar esperando pra ver se acontece alguma coisa. E aqui, né, simplesmente você ataca umas granadinhas, taca algumas coisinhas ácidas ali nele, atira, que o olho vai ficar exposto, e aí basta você atirar. E acabou, mano, é simples assim essa fase dele, ó. Passeio, é um passeiozão, só que não no parque, dentro de um trem praticamente, né, foi uma piada meio tosca, mas aí, é fácil. Tsutur, o deus do fogo de Hellblade, sendo a Sacrifice. Esse chefe aqui, ele é intimidador, ele não chega a ser um chefe assustador, mas você vai lutar com ele ali, você vê aquele design em chamas ali dele, né, aquela cara que você não consegue enxergar direito, um chefe grande ali, com espada forte, parece que vai te dar uma esmagada, e aquele cenário todo de fogo, pegando fogo, e junta a OST desse chefe, que é épica, a música dessa luta aqui, é algo sensacional. Isso daí junta tudo pra criar, um design, né, um ambiente intimidador, junto com o chefe intimidador. Mas que embora a luta seja um pouquinho longa, que não é nada muito difícil. As lutas aqui se resumem a você esquivar dos ataques deles, que na verdade, são até bem previsíveis, não é algo muito rápido, nem nada do tipo, e revidar. E é uma luta que fica nessa. Esquiva, ataca, esquiva, ataca, esquiva, ataca. Ele não tem muito uma mudança de padrão, o que deixa essa luta, depois de um tempo simples, você não tem uma dificuldade grande de passar desse chefe, embora inicialmente, talvez você tenha fechado o Briocavs, mas não acontece durante a luta. E nós temos aqui o último chefe de Silent Hill 1, o Incubus. E quando você lutava com isso aqui, velho, além do chefe ser bizonhamente medonho, velho, e quando você jogava que a maioria que era novinho, sabe, a gente ficava muito medo disso aqui. E fora isso, o início da luta era um grito agudo, assim, que dava um medo do caramba aquilo, velho. Sério, talvez um dos chefes que mais aí me dê arrepios até os dias de hoje. E se você lutou com ele do modo certo, talvez você ache estranho estar colocando ele nessa lista, afinal, falando de chefes medonhos, o Incubus parece um bafomezão, um capirotchão, e porém ele é bem difícil você for enfrentar ele. Mas existe uma forma que dá pra você derrotar ele, que é simplesmente você entrar na luta desarmado, sem bala nenhuma no inventário. E se você ficar esperando ali, né, por alguns minutos, ali durante a luta, o chefe vai simplesmente, sem mais nem menos, falecer. Eu não sei se isso é um bug do jogo, se é algo que estava na programação do jogo, que é pra você lutar com ele, gastar todas as suas balas, e quando elas acabarem, o jogo reconhecer que você já está meio ferrado, e o chefe morrer, não sei, mas funciona, se você entrar na luta, sem nenhuma munição, né, você consegue derrotá-lo, aí, simplesmente. Mas é um chefe muito medonho, né, até os dias de hoje, esse bagulho, por mais que os gráficos sejam feios, né, pros dias de hoje, ele dá muito medo. E nós temos aqui, uma das três irmãs, ali, do destino de God of War 2, a Clotho, e esse chefe, ele é bizarro, é um bicho grotesco, grande, e cheio de braços, né, e além disso, né, tem algumas tacholas, aí, aparecendo, algo bem bizonho, e esse chefe, embora ele tenha uma luta, semi-longa, contra ele, né, ainda tem um design, bem grotesco, e assustador, a primeira vez, ele é um chefe, que você derrota, tecnicamente, resolvendo puzzles, é, como se fosse isso, você precisa, ali, deixar os braços, desse chefe, mais fraco, né, pra você, conseguir prendendo ele, conforme você vai subindo, os degraus, do corpo sensual, deste bicho, então, é uma luta, que ela não é difícil, e que tecnicamente, é só uma luta, como se fosse de puzzles, sabe, você tem que resolver, os pequenos puzzles, pra poder conseguir, derrotar esse chefe, da melhor maneira, é, não é uma luta, muito easy, 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 mas também, não tem nada, de dificuldade aqui, a não ser o design, desse chefe, que marcou muito, na época, que jogaram o God of War, pela sua, grotesculasidade, eu não sei, se essa palavra existe, eu inventei ela agora, beleza? E pra finalizarmos, nós temos, o, Gravelord, Nito, de Dark Souls, não apenas, esse chefe, por ter um design, meio bizonho, além dele representar, a morte, soltar, aquele miasma da morte, ele é um chefe, com um design, um tanto bizonho, né, você luta com ele, numa arena muito escura, ele aparece ali, coberto de caveiras, algo que dá um certo medinho, eu particularmente, acho isso um dos designs, de chefes, favoritos meus, de Dark Souls, embora ele não seja, um chefe tão marcante, porque, ele é simplesmente, tranquilo, se você enfrentar, ele não tem uma grande, dificuldade, nem nada do tipo, a única coisa que atrapalha, um pouquinho, são alguns minions, que ele chama, mas, com a armadura certa, ali, você consegue derrotá-lo, sem muito esforço, apenas atacando, e recuando um pouco, esse chefe, ele dá um pouquinho de medo, seja pelo mapa, que você passa todo, até chegar a ele, né, que é um mapa mega escuro, assustador, você não enxerga, umas caveiras bizonhas, tem uns fetos em caveira, lá, e ainda você, chega nesse chefe, ele aparece todo escuro, você ainda, chega na luta, com pouco HP, porque você tem que cair, de uma altura, que você toma dano, mas, na verdade, ele não é nada, tão difícil assim não, ele é tranquilo, por um dos chefes, principais da franquia ainda, ele acaba sendo bem, tranquilasso, dá para passar de boa nele, mas, dá medo, dá medo, inicialmente, ele dá um medinho, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela audição de vocês, grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e foi,